Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, mulher negra, trans. Eu sou integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, CRP 0549337. E eu quero convidar todas, usando aqui linguagem inclusiva, para me referir a todo mundo, independente do seu gênero, da sua identidade de gênero, para essa campanha tão importante a nossa ciência, profissão, a psicologia. O enfrentamento ao racismo, mas acima de tudo a valorização da população negra, dos povos indígenas, de toda a diversidade étnico-racial do nosso país. E considerando a sua diversidade, a diversidade que nos compõe enquanto humanos, e a interseccionalidade. Nós, enquanto mulheres negras, homens negros, cisgêneras, trans, de periferia, do interior, da capital. Escolas e psicólogos que, nos diferentes campos do país, com as nossas identidades, com a nossa diversidade, enfrentamos tantos desafios, mas fazemos a grande diferença e construímos uma outra realidade. Esse é o meu convite para que você participe da campanha Transformando a sua Realidade, considerando a diversidade que nos compõe. Não podemos nos restringir a uma dimensão genérica, sabendo que somos múltiplos. E é preciso reconhecer essa diversidade para enfrentar toda a discriminação de fato e a psicologia, como uma ciência e profissão predominantemente feminina, ela tem um papel fundamental no enfrentamento do racismo, do machismo, da LGBTfobia. Esse é o meu convite. E vocês podem me ajudarem. E aí E aí E aí E aí E aí